E o Vavá tem tiro. Vai mais uma vez deixar o tiro pro Baianinho. Claro, meu amigo, o Vavá... Mais uma chance tem o Baianinho de surpreender no jogo. Uma hora a espingarda pode falhar, né? É isso que o Vavá aposta, dá a win. Coloca o 8 na boca e deixa um tiro pro Baianinho. Baianinho que não tem muito o que inventar agora. Ou ele vai portar a bola no fundo tentando tirar o 8, ou ele vai atirando mesmo. Duas opções. E aí, Shell, palpite? Eu acho que ele vai tentar dar uma sinuca. Baianinho vai tirando o 8, hein? Será que ele vai afinar na reta aqui na nossa direita? Vai Baianinho de Mauá. Foi matando! Que isso, Baianinho? Olha como o Vavá já olhou pra trás com aquele pensamento. É, não tem jeito. No capricho impressionante, vai fazer 3x0. Esse foi mais um murro. Esse pegou dentro do coração.